Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou ter que sair de casa, não porque eu escolhi sair, gente, assim, porque, nossa, eu vou sair pra passear. Eu comprei um tripé desses maiores, assim, que é de um metro, e aí eu comprei esse tripé bem antes de começar tudo isso, foi lá no comecinho de março que eu comprei, e aí eles não conseguiram me entregar, e aí cancelaram a compra, devolveram o dinheiro. E aí eu fui, eu tava precisando muito, né, porque eu tava gravando um tripézinho desse de mesa, só que o meu tripézinho de mesa quebrou, e aí eu tô sem, e eu comprei esse tripé, aí eu comprei de um outro vendedor, comprei o tripé, e aí chegou hoje aqui na minha cidade. E aí, o que que acontece? Aqui no Gaspar Lopes, eles não entregam nas casas, sabe? Então, e só vem pra cá, tipo assim, eles entregam lá no centro, todos os dias, né, normal. E aí, na terça e quinta-feira, que eles vêm aqui pra entregar o que for daqui do bairro, pra entregar aqui. Então, eles não vêm, eles ficam acumulando coisas, e aí toda terça e toda quinta, eles trazem pra cá. E aí, o que que eu acontece? Hoje é uma quinta-feira, então eu teria que esperar até na terça, e ainda assim, eu não sei se o correio aqui tá funcionando, porque não é funcionário do correio mesmo, sabe? É um funcionário da escola, que tem uma escola aqui no bairro, mas como se fosse uma escola rural. E aí, a escola disponibiliza essa salinha, e não é, como é a prefeitura que manda o funcionário pra atender o correio aqui, então é um funcionário da escola que atende o correio. Então, a escola tá toda fechada, então provavelmente o correio também não tá funcionando. E aí, eu preciso muito desse tripé, gente, porque tá complicado eu gravar, assim, segurando o celular na mão, porque acaba tremendo, e tem horas que eu não consigo gravar alguma coisa, por causa que a gente tá precisando de um tripé. Então, eu vou sair de tarde, vou mostrar pra vocês lá no centro, vou lá pegar esse tripé que já tá, me avisou aqui que já tá aguardando retirada, e aí eu vou lá buscar ele, mas porque eu necessito, gente, então eu vou pegar uma carona pro meu pai. Então, eu vou deixar a Alice com a minha sogra, e o Jorge vai ficar com a minha mãe, porque, né, não pode sair, assim, de casa com criança, então não vou levar nenhum deles, e vou, assim, o mais rápido possível, vou só no correio mesmo, não vou passar em lugar nenhum, e depois eu vou voltar de ônibus, eu acho, não sei como é que vai ser, nem sei se tá tendo ônibus pra cá, não tá tendo todos os horários, isso eu sei, mas os horários certinhos eu não sei. O que foi? É a Alice? É a mamãe e a Alice, ó. E vou mostrar na hora que eu chegar aqui em casa, eu abro ele e mostro também como que é, o tripé que eu não sei, na verdade, como que é, eu espero que seja uma qualidade razoável, né, porque eu tô precisando muito, eu vou, eu já esquentei o almoço, porque, por causa da janta ontem, o meu esposo ajudou eu fazer, né, a gente fez janta juntos, eu até postei uma farofinha que ele fez lá no Instagram, ficou uma delícia, gente, já acabou. E aí eu vou, eu já esquentei a comida, eu vou dar comida pras crianças agora, vou almoçar também e vou dar banho nas crianças e depois vou trocar de roupa pra ir lá. Gente, tô aqui na agência dos Correios, olha, não tá vazia, não tem ninguém. Ninguém, ninguém. Eu sou eu aqui dentro e a moça já vai pegar pra mim. A gente não pode mais pegar a senha e nem chegar aqui perto do caixa. Gente, tô aqui, já peguei, ó, a encomenda, tá aqui. E eu nunca vi a minha cidade tão vazia igual tá. Nossa, não tem ninguém, assim, tem alguns carros nas ruas, mas, assim, de gente andando, não tem ninguém. E as lojas, assim, de coisas, assim, que pode ser superfluo, né, tipo roupa, essas coisas assim, não tem nada aberto. Tudo fechado. E, gente, quando a gente sai de casa, igual eu que morro longe, assim, do centro, que não vem muito aqui, é que a gente fica com mais medo ainda, né, porque se não fosse algo tão sério, né, ia estar todo mundo andando normal pras ruas e ia estar só se protegendo, né, mas acho que é muito mais do que a gente imagina. Não sei o quê, né. Mas é isso aí, a gente tem que se cuidar. Eu tô aqui com o álcool gel na bolsa e eu vou esperar o ônibus agora, porque não tem outra opção pra eu ir embora. Aí eu vou ali no terminal. Quando chegar lá em casa, eu abro pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, tô aqui no terminal esperando o ônibus. Eu já passei álcool gel, mas, assim, tá super vazio, tem pouquíssimas pessoas. Aqui era um lugar que era lotado de gente, com muita gente. E meu ônibus agora vai sair daqui meia hora. Então, tô esperando aqui um tempinho. Daqui a pouco sai, mas o pessoal tá se cuidando. E é importantíssimo, né, gente? Bom, gente, já cheguei aqui em casa, graças a Deus. Já troquei de roupa, já lavei as mãos, né. E aí eu desci lá na casa da minha mãe, cheguei, era duas horas. Eu fui lá na casa da minha mãe pra pegar o Jorge, começou a chover, uma chuva muito forte, de repente. E aí eu tive que ficar lá esperando até a chuva passar pra vir pra casa. E aí já peguei a Alice também, eles tão ali na sala brincando. E, gente, que sensação mais ruim que é de andar lá no centro do jeito que tá? Vocês viram aí, não tem ninguém nas ruas. É, a sensação, tipo, de respirar tá ruim, sabe? Parece que você tá respirando um ar poluído, sabe? Assim, tipo, sei lá que... E realmente tá, né, gente? Mas... Muito sinistro, credo. Deus me livre. Uma sensação horrível, horrível. É que a gente quase... Eu quase não saio, assim, de casa, né? Eu saí uma vez na semana. E agora, com tudo isso acontecendo, tipo, eu tô aqui dentro de casa e pra mim tá tudo normal, sabe? Só que aí a gente chega assim e vê, depara com aquilo, você fala, meu Deus. Lá nos correios, a gente não pode nem chegar no caixa dos correios. Eles colocaram os bancos, assim, passaram uma fita pra ninguém aproximar lá do caixa. Não tinha... Dentro do ônibus também não tinha jeito de sentar muito espaçado, sabe? Não tava cheio o ônibus deslotado, mas em todos os bancos tinham pessoas. Então, não tinha como se, tipo, afastar pelo menos lá um banco de outra pessoa. Não sei o quê, né? Aí eu cheguei aqui, mas parecia que eu não vi a hora. Tô morrendo de dor de cabeça, vou ter que tomar o remédio pra parar a dor de cabeça, pra ver se melhora um pouco. Mas a sensação foi horrível, gente. Mas, graças a Deus, cheguei em casa. Se Deus quiser, nada de mal me aconteceu, né? Bom, gente, então, o objetivo desse vídeo era eu ir nos correios e pegar a minha encomenda que eu tava tão esperando tanto, né? E aí, gente, eu peguei a encomenda. Tá aqui, ó. Então, esse pacotinho, eu vou abrir agora junto com vocês. Eu espero muito gostar desse tripé, né? Que chegou aqui, mas vou abrir junto com vocês pra mostrar, tá? Bom, gente, então agora eu vou abrir aqui com vocês a caixinha do tripé. Gente, eu comprei pelo Mercado Livre. Esse pessoal que eu comprei, gente, foi super rápido. Eu comprei na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à tarde já estava no correio essa encomenda minha. Hoje é quinta-feira. Então, hoje tá fazendo seis dias e eles tinham um prazo de até dia seis, dia primeiro ou dia seis. Hoje é dia dois e já tá aqui, né? Graças a Deus. Vamos ver. Que é bom, né? Pelo menos... Essa, eu paguei baratinho, gente. Foi, acho que, trinta e poucos reais. Vem a nota fiscal aqui, ó. Aqui junto. Então, gente, é um tripé de um metro e dois centímetros e eu paguei trinta e dois reais nele. O frete eu paguei vinte reais, então ficou cinquenta e dois reais, tá? Aqui, ó. Vem bem embaladinho. Vem no plástico bolha. E, ó. Vem nessa embalagem. Ó, que gracinha. Vem, né? Põe o embalcinho. Tcharararam. É leve, gente. É bom pra carregar, né? Caso a gente precisar carregar pra sair de casa, quando passar tudo... Bom, gente, aí, ó. Ele vem, assim, todo fechadinho. Nessa sacolinha. Aqui, ó. E é bom que é pra guardar também, né, gente? É... Vem ver, então. Ó. Ele é assim, ó. Pequenininho, mas ele vai aumentar de tamanho que tem as regulagens, ó. Aqui a gente regula, vai aumentando. Aqui, gente, ó. Então, aqui, ó. É... Aí, ele fica assim, né? Dessa altura. Aí, aqui, tem esse centro aqui dele, que vai apoiar ele, fazer ele ficar firme. E aqui tem a regulagem dele, ó. Aí, gente, assim. Aí, gente, vem essa parte, ó. Que a gente coloca ali pra colocar o celular. Porque se caso eu tivesse uma câmera, aí a câmera eu iria colocar aqui, ó. Tá vendo? Mas aí, como não tem uma câmera, aí coloco esse, encaixo essa partezinha lá. E encaixo o celular aqui. Certo? Vou fazer isso agora pra gente ver como é que vai ficar. Tá bom? Vai, 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 só um pouquinho. Vai, vai, só um pouquinho. Por favor. Oi, gente. Oi, você não tá vendo, você? Bom, gente. Aqui, agora, a gente já tá falando do tripé. E eu achei muito mais prático, assim. Embora que eu queria um tripé maior. Mas como eu não tinha dinheiro pra comprar o maior, a gente comprou o menorzinho. E a gente começa assim, né, gente? E aí, gente, o meu tripézinho antigo era esse aqui, ó. E aí, ele tinha quebrado aqui, ó. Eu já tinha colado ele, só que ele quebrou de novo. Então, eu não tava tendo como continuar gravando com ele, né? E sem falar que ele tinha derrubado meu celular já no chão. E acabou quebrando a tela. E aí, gente, então, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se ficou melhor, assim. Porque daí, agora, eu posso me movimentar sem ficar segurando o celular na mão, né? E eu gostei muito do tripé. Embora que é um tripé bem simplesinho, gente. Bem, assim, fraquinho, né? Ele não é um tripé profissional, é lógico, né? Que é baratinho. Foi um tripé bem simplesinho, né? Pelo valor, R$32,00. Então, mas eu fiquei contente. Eu achei que vai me ajudar bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A pia tá tudo boçada, gente. Vocês não... Repara não, olha lá, ó. Agora, eu tenho uma... Uma... Ai, esqueci o nome. Como é que chama? O que eu consigo controlar aqui pra virar o celular. Pra não ter perigo de derrubar o celular do chão. Então, fiquei feliz. Gostei muito. Embora que, igual eu falei, é simples. Mas, gostei. Fiquei feliz com essa conquista, né? Gente, então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo. Que é muito importante aqui pro canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. O que você achou da minha comprinha. Se foi legal, se não foi. Se vai melhorar os vídeos. E também escreve aqui no canal. Se ainda não for inscrito, que você será muito bem-vindo. E eu vou ficar muito feliz de compartilhar a minha rotina, a minha vida com vocês. Tá bom? Gente, então, um beijão. Fiquem com Deus. Se cuidem. Me segue lá no Instagram pra não perder o sorteio. Que já é na terça-feira. Na terça? Não, tira na quarta-feira da semana que vem. Então, não esquece, tá? Arroba salveando underline carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.